Pessoal, então como vocês viram na última aula, eu até tive que assistir ela de novo porque é muita coisa, vejo que quanto online, beleza, ele acessa aqui, show de bola, perfeitamente. Agora, se eu estiver offline, vamos fechar aqui, se eu estiver offline aqui, obviamente que quando eu clicar no offline você já não está vendo, então por isso que eu vou pegar o meu iPhonezinho aqui para mostrar para vocês, então eu vou abrir aqui o vídeo aqui do meu iPhonezinho aqui, olha só, para mim já carregou aqui, não sei porque para vocês ainda não atualizou, porque eu estou com o vídeo aqui bem na minha tela aqui atualizado, é, não atualizou, infelizmente o meu iPhonezinho aqui não deu certo, deixa eu tentar fazer o seguinte, deixa eu tentar desabilitar e habilitar ele de novo. Desabilitei, habilitei de novo, vamos lá. É, esse aqui eu vou ter que fechar ele, bom, eu vou dar um pause e já volto, tá? Agora sim, tá pessoal, então vejo que eu vou apertar aqui, eu vou desativar, pá, desativei, vejo que aqui na nossa tela esquerda ele continua a mesma coisa justamente porque, é, porque ele perdeu conexão e não consegue atualizar, mas aqui vocês podem ver que então que realmente está desabilitado, então, se agora eu tentar conectar ele aqui, o meu aplicativo, certo? Vai dar pau na Kombi, ó, vejo que ele travou, ele fica com a tela escura aqui, ó, e não sai mais do chão. Então, é, vejo que ele está executando, mas deu problema. Então, o que que deu problema? Aí a gente vai ter que tratar isso aqui. Então, eu quero aproveitar para tratar várias coisas, várias situações de uma vez só, tá ok? Então, por exemplo, a questão do SQL Connection, que ele tem que estar desabilitado, se não ele vai dar esse erro e outras situações, por exemplo, de usar uma thread ou usar um timerzinho e ele ficar analisando se tem conexão, enquanto não tiver conexão com o servidor, ele fica analisando de tempos em tempos. Então, são coisas assim que a gente vai estar mostrando para vocês. Então, o que que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou criar, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos, vamos pegar e vamos criar agora um novo, vamos criar, pessoal, agora um novo projeto só para a gente poder estar tratando disso aí, tá ok? Só para a gente tratar dessas coisas. Então, é isso que nós vamos fazer. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu vou criar um projetinho, até eu vou criar um projeto novo mesmo, tá? Ó, new, tá, tá, tá. Que eu quero explicar um monte de coisa interessante para vocês e importante, né? Ok? Então, o que que nós vamos fazer? Esse cara aqui, simplesmente vai ser para a gente poder testar a nossa conexão, mas que não dê erro, né? Não fique dando erro quando eu não tiver conexão, ok? Então, até eu vou abrir aqui, ó, eventos aqui, vejo que esse aqui, eventos, eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada teste de conexão, certo? Eu vou colocar, eu vou colocar dentro desse teste de conexão, tá ok? Que é para a gente não, não, pra mim, poder deixar tudo num pacote só, numa pastinha só. Como aqui, eu desativei lá, ele perdeu conexão aqui com o Timovier, né? Então, eu vou botar aqui, então, o teste. Conexão, ok? Projeto, teste, conexão, ok? Beleza, então, pessoal, olha só. O que é que nós vamos fazer com esse camarada aqui? Bom, nós vamos testar a conexão, né? Obviamente, então, até vamos, eu vou até, vou copiar daquele backupzinho que eu tenho aqui, que é esse aqui, que na verdade é o mesmo projeto que a gente está usando. Eu sempre deixo um backupzinho aqui, um arquivo. Onde é que está aqui a parte do testar a conexão? Aqui, ó. Veja que aqui, nós temos a parte aqui do teste da conexão, né? Com o meu ID, com esse meu ID, né? Ctrl C. Então, vejo bem aqui, pessoal, tem duas situações aqui interessantes, tá? Vejam que, se nós botarmos isso aqui, ó, num botão, botamos aqui um botão, né? Esse botão aqui é para testar a conexão. Se você fizer isso aqui, colocar aqui dentro esse código, certo? É claro que nós temos que colocar o IDTCP Cloud aqui, obviamente, né? Esse aqui, vamos mudar o nome dele para testar a conexão, né? Aqui, testar a conexão. Então, pessoal, é o seguinte. O que a gente vai fazer? Deixa eu só alinhar aqui, Ctrl D aqui. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Aqui está dando erro por quê? Porque nós estamos no Windows. Vamos pegar aqui o Android, certo? Primeira coisa, a biblioteca aqui é para Android, ok? Veja que já sumiu aqui esses erros. Aqui nós temos uns erros por quê? Porque ele está tentando conectar aqui, está tentando fazer uma conexão com o nosso banco de dados, né? Então, por enquanto, eu vou apagar isso aqui. Porque eu não quero... Não vai ter nada disso aqui, está ok? Apenas vamos botar aqui um... Conectou, desconectou. Solamente isso, está ok? Então, se você deixar isso aqui assim, bem do jeito que está aqui, olha só o que vai acontecer. Vamos rodar isso aqui e testar ele no nosso computador, no celular, ok? Eu vou ativar aqui, eu tenho um viro aqui para vocês poderem ver. Beleza, já instalou aqui. Olha, projeto 1, teste conexão, beleza? Então, vamos testar a conexão. Olha, conectou 100%, certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos novamente... Deixa eu abrir aqui agora o iPhone. Deixa eu conectar ele só um pouquinho aqui, demora aqui uns 10 segundinhos até eu conectar aqui o iPhone. Ok. Deixa eu ver aqui. Não está mostrando isso. Agora sim. Vamos... Então, agora, fazer o seguinte. Então, vamos mostrar aqui. Eu vou desconectar aqui. Certo? Vejo que desconectou. Então, essa tela não serve mais para nada. E vamos agora rodar aqui o app aqui de novo, tá? Vamos testar aqui a conexão. Não possui conexão, certo? Ou seja, tudo certinho. Vejo que não vai ter problema nenhum com ele. Posso vir aqui e rodar ele aqui. Olha, teste a conexão. Eu não vou ter nenhum problema quanto a isso. Porém, porém... Porém... Vamos ativar isso aqui novamente. Wi-Fi aqui. Porque agora eu quero estar mostrando um exemplo diferente para vocês. Se eu pegar esse camarada aqui, ó. Tá? Se eu pegar esse camarada aqui, Ctrl C. Certo? E botar ele no On Show. Aqui no Event On Show aqui. No On Show aqui. Ó, veja que eu botei agora no On Show. Ou seja... Ou seja... Ele já vai ser processado aqui de forma automática. Aí vocês vão ver que já vai... Aí começa a dar os problemas. Que é onde eu quero chegar. Vocês vão começar realmente a travar tudo. Tá ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Primeiramente eu vou excluir esse projeto teste 1 aqui. Do meu celular. Vocês não estão vendo ainda. Eu vou ativar o TeamViewer aqui também. Vou ter que fechar ele e ativar ele novamente. Fechar as conexões. Tá? Eu vou fazer isso aqui offline. Beleza? Vejam que já deu certo aqui, né? Já... Quando eu executo ele aqui, automaticamente, ele já cai ali e já está tudo certo. Né? Vamos fechar ele. Vamos tirar ele aqui. Olha. E eu vou executar ele. Ele já deu tudo certinho. Aí é a minha conexão. Ok? Ó. Conectou. Beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Eliminamos ele. Vamos tirar... Desativar aqui a conexão. Aí vocês vão acompanhar aqui pelo meu celular aqui à direita. Pá. Desativei. Ok. Agora, vamos executar de novo aqui. Olha o teste da conexão aqui. E aí, o que acontece? Aí, opa. Deu uma... Demorou um pouquinho. E disse aqui que não possui conexão. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente com isso a partir de agora. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, certo? Só que a gente vai acrescentar aqui um timer, certo? Para ele fazer essa verificação aqui de tempos em tempos. Para não comprometer, então, a tua aplicação. Então, ele vai fazer isso aqui em processo paralelo. E, além disso, a gente também vai usar aqui o SQL Cunetica. Porque, além disso, ainda tem a questão da comunicação com o servidor. Tá certo? Então, não é interessante que você coloque esse código tudo aqui. Então, é interessante que você coloque ele numa thread separada. Tá? Vamos fazer com um timerzinho mesmo para facilitar a nossa vida. Tá ok? Então, aí, a gente... É uma forma aí de você solucionar problemas. E nós... E eu também mostrar umas coisinhas a mais que eu quero aqui para vocês. Tá ok? Até mais e tchau. Tchau.